Desde o início, esse programa foi desenhado para ter um grande impacto nesse país da África Ocidental. Primeiro, nós começamos com uma campanha nacional de sensibilização, com campanhas de rádio, de televisão, com placas publicitárias por todo o país, para divulgar os valores do empreendedorismo e para recolher também candidaturas ao Desafio GB. Nós recebemos mais de 4 mil candidaturas e desses nós selecionamos os 500 melhores, 250 homens e 250 mulheres, para um seminário de dois dias de formação e realizamos mais de 20 seminários por todo o país. Tal como na seleção dos 500, a seleção dos 200 após os seminários de dois dias também foi feita de forma anonimizada. Os 200 candidatos e candidatas, 50% homens e 50% mulheres, eles participaram de uma formação avançada de empreendedorismo, de 5 dias, mais 5 dias, onde no meio dessa formação eles tiveram que comprovar hipóteses que eles tinham sobre os negócios que eles queriam montar. Finalmente chegou o grande dia e foi um dia onde esses 200 empreendedores tiveram que apresentar os seus pitches num dia que nós chamamos de o dia do empreendedor guinense, onde um júri formado por experts de vários países vieram analisar esses projetos e selecionaram, portanto, os 50 melhores, 25 homens e 25 mulheres. Depois da seleção dos 50 melhores projetos, iniciou-se a fase de aceleração ou incubação, dependendo do tipo de empreendedor que nós selecionamos. Nessa fase também entrou o aporte do capital semente, de 10 mil dólares por projeto, e também entrou a parte de acompanhamento por parte de tutores e mentores. Nós também adicionamos outras experiências aos empreendedores, as mesas redondas de debate, onde eles puderam encontrar vários experts de áreas diferentes, do conhecimento na área de gestão, e também fomentamos a criação das redes de empreendedores, onde eles puderam se encontrar para debater problemas e oportunidades que eles encontravam ao longo do caminho, e também para que eles pudessem fazer negócio entre eles. E muitos negócios surgiram entre os próprios 50 empreendedores da rede. Os resultados foram bastante superiores à média mundial para esse tipo de programa. A taxa de sobrevivência chegou próxima a 80%. A faturação dos empreendedores apoiados superou o apoio financeiro que eles receberam, já logo no primeiro ano de atuação deles, e eles geraram já mais de 120 empregos formais ao longo desse período, com a expectativa de crescer. Nós percebemos que, para o futuro, uma boa parte desses empreendedores já está encaminhada para criar mais empregos, mais geração de riqueza aqui na Guiné-Bissau.